Mônica, fala aí por exemplo Vegetais aí do grupo do brócolis Que pode comer Brócolis, couve-flor Repolho Não sei se é do mesmo grupo, mas entra Bom Aspargos, couve-nutelas Cebola O que mais? Cogumelos Vamos falar vegetal de baixo amido Cogumelo Abobrinha Berinjela Palmito Abóboras, todas as abóboras Incluindo abóbora moranga, a não ser que você coma Um pedaço de abóbora moranga em todas as suas refeições Aí não é legal Porque abóbora, cenoura crua, beterraba crua Não tem amido? Tem, mas cru Tem muito amido resistente, que não é absorvido Se você cozinha cenoura, vai ter mais amido mesmo Mas um pouco de cenoura ralada crua E beterraba ralada crua Não vai te matar não Abóbora, mesma coisa Não é pra comer uma abóbora inteira todo dia Você pode comer dia sim, dia não Uma fatia de abóbora assada com alecrim e azeite Um macarrão de pupunho Um macarrão de abobrinha Olha gente Quiabo, frango com quiabo Delicioso Aquela ervilha torta Porque a ervilha petipoá não pode não Porque aquilo ali é açúcar puro Mas a ervilha torta um pouquinho De vez em quando mata ninguém As folhas verdes Giló A outra coisa que eu acho legal falar nesse ponto também É que as pessoas Como a gente vem dessa tradição de dietas hipocalóricas As pessoas pensam que comer vegetais É comer alface, tomate Só com sal Então pensa nessa Tem essa visão da salada Como uma coisa muito sem graça E se a gente tem outros elementos Que deixam a salada saborosa Se a gente pode temperar com azeite Sem ficar preocupando com a quantidade mínima de azeite Você pode botar azeitona Você pode botar palmito Você pode colocar um pedacinho de queijo Você pode colocar castanha Você deixa a sua salada muito mais legal Um queijinho Mas aí, Joana Outra coisa que eu acho muito legal falar A gente não precisa ficar também pensando Que folha é só salada Então todas as folhas refogadinhas Com bastante água e azeite Espinafre Couve Acelga Almeirão Tayoba Tayoba Aquela outra que eu não gosto Mostarda Que é essa mostarda Eu acho muito legal Agrião 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 fica muito salada também, né? Mas olha só, gente Você não precisa ficar pensando só na salada Você pode pegar todas essas folhas E refogar brevemente Não vai ficar lá na panela Horas também Refogando a sua couve É como a gente fala aqui em Minas, né? Vamos dar um susto na couve É joga ali no azeite com alho Um minutinho E pronto Tá pronta a sua couve E você tá trazendo Esses vegetais folhosos Pra sua alimentação Com muito mais graça Do que só Ficar pensando em salada Salada, salada Eu acho que isso é legal de pensar também E muita gente odeia couve-flor Mas uma couve-flor gratinada com bacon Para Muita gente O negócio Ah, eu odeio couve-flor Não, porque eu couve-flor Eu odeio berinjela Gente, pega a berinjela Fatinha fininha Põe sal, pimenta do reino E molho de chimichurri Da Especiale Especiale gourmet Tá? Só isso que eu falo com vocês Especiale gourmet Passa um pouquinho de chimichurri E põe no forno Se você não come essa berinjela Eu rasgo meu diploma, tá? Então, tem formas de comer as coisas Lasanha de berinjela Lasanha de palmito Hoje tem até conjac Aquele macarrão que não é nada Que é glucomanã Tem gojinado Não é pra comer Tem arroz de conjac Macarrão conjac Que fica com saudade De uma coisa mais parecida, né?